VAGO! BUNDO! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA E vamos fazer uma corrida em primeira pessoa, hein Cris Ai sim Ai sim, vamos ver, eu sou o branco aqui Eu sou o roxo Eu sou o roxo aqui Ok, ih, não tô conseguindo colocar em primeira pessoa Ah, consegui Pronto, eu quero ver agora, hein Cris Segura pião, olha o Cris aqui do meu lado Vou pegar o VAGO do C, Cris Opa, tá rolando uma confusão ali Nossa, olha o Cris, é muito da hora Dirigir assim Nossa, aí é dado, cara Nossa senhora Que épico, velho Volta aqui, vagabundo Sai daqui esse bando de à toa Pronto, é uma curva fechada aqui Vamos lá, faz a curva aqui de boa Nossa, olha... Ah, tava bom demais Essa curva pra ser verdade Fiz a curva ali lá e cadu Nossa, eu bati num poste, cara Pronto, meu Deus do céu Não, 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 não Nossa senhora Eu tô em segundo, Cris Eu tô em algum lugar aí no meio do mato Tá em algum lugar no meio do mato? Algum lugar no meio do mato Tá capinando aí, Cris? Tô capinando, eu não sei porquê, cara Cara, esse carro é uma bosta Sim, esse carro ele samba Ele samba demais Ok, olha, entrei em primeiro e nem vi Fiz cinco ultrapassagens Que isso? Tá em primeiro? Eu tô, hein? Primeira pessoa em tudo Como é possível? Ai meu Deus, tá causando um cheat Ai meu Deus, acho que a cor branca era o segredo Sim, era o segredo Nossa senhora, tem um cara parado aqui na linha de chegada Ok, vambora, acelera aí, cara Passei ele Eu tô na incrível Record mundial Eu tô na incrível posição de sétimo já Pô, louco É uma coisa errada aqui, cara, não é possível Ah, o cara me ultrapassou aqui, vagabundo Sou um exímio piloto na vida real, como é que eu posso perder aqui? Fala, piloto é pra caramba, né? Piloto é pra caramba Fala lá e acabou O cara me ultrapassou aqui, dá licença, cara Deixa eu pegar minha posição digna Olha que vagabundo me rodou Tentou Tentou, mas não deu certo Ele que se rodou, ele que rodou, Cris Cadê o turbo? Onde que é o botão do turbo? O turbo é... O turbo é o vácuo Pô, eu não vejo ninguém, cara, na minha frente Tô muito longe Nossa, onde que tá os caras lá? Tô aqui ainda Ai meu Deus Não, sai daqui Ah, velho É uma pedra que tinha que entrar na frente aqui, né? Deixa eu olhar pra trás Não tô vendo ninguém Nossa Tô muito louco Bate nos caras aí, gente Bate nos caras aí Eu não tô vendo ninguém, velho Cadê o turbo? Olha, o cara tá ali, tá chegando, tá colando A gente tá tão longe dos caras Que os caras tão lá Sim Mano, vocês tão muito longe de mim Os caras são muito loucos aqui Não são muito paranoias, não Vambora Fazer essa curva aqui de lagaboz, hein? Vai, vai Nossa senhora É drift Não, não é drift De mim Bate, bate Bate, bate Vem cá Volta aqui, vagabundo Tá dando certo não, Cris Nossa, eu não consigo alcançar o carro da frente Como assim, mano? O sonho tava bom demais, Cris O sonho tava bom demais Tava pilotando o lagaboz Tava de novo aqui Logo Tava de novo Sai da frente, cara É isso Erra, erra nessa curva Erra, erra, erra Se eu bati aqui no... Vai, 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 vai Ultrapassa, ultrapassa No último segundo, no último segundo, no último segundo Não Ah... Quase, Cris Quase que eu consegui Mas deu muito certo não Vai, vai Ai, meu Deus. Bombeu o Cris aí. Quero saber. Bombeu. Ó. O cara desistiu da corrida, eu acho. Cic, é cara lá. Não, não quer correr. Ó, o Cris tá de roxão aí, bonitão. Ok, o Cris largou o checkpoint pra trás. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar esse negócio. Vem, capeta. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, checkpoint. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Peda agora. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vou tomar, vou tomar NC. Não, esqueci que tem NC nesse jogo. Não! Quase! Vamos ver, por favor, tenha dado muito dinheiro aí. Eu quero ficar rico com essa corrida. 50 milhões, hein? 50 milhões. Ganhei. Ó, ganhei 8 mil. Ganhei 300 mil, já.